Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Melius. A Melius é aquela empresa que tem o cartão de crédito internacional e estándar pela bandeira Mastercard junto com o Banco Pan acaba de comprar o Acesso, uma empresa, uma fintech, onde tem os cartões pré-pago Acesso. Vamos saber da matéria o que aconteceu? Tudo direitinho sobre isso? Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro. Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha. Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar, para parcelar o conserto. E seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal, depois, porque às vezes não dá tempo. E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum, de janeiro para cá. E a gente está no começo do ano, né? Consegui aqui lá, Tampers, Azul, os melhores Platinum, né? Tem um do Safra para Vip também. E a Cereja do Bolo chegou essa semana. O C6 Black, né? Estou também seguindo as estratégias dele. Eu consegui de movimentação de conta, né? Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial, mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil, o Carbon Mastercard Black. Valeu aí? Siga a estratégia do homem aí que dá para ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele. Valeu. Tchau, galera. Melius compra fintech de acesso em negócio de R$324 milhões. Ações da companhia de cashback sobe quase 10%. A companhia de cashback Melius informou que chegou a um acordo para comprar acesso fintech especializado em soluções de pagamento e banks a service. Em um acordo de R$324,5 milhões, A transação será feita com a missão de ações da Melius para os acionistas atuais da Acesso, que terão cerca de 8% da companhia. As ações da Melius disparam quase 10% na B3 nesta segunda-feira. Segundo a Melius, associação com Acesso e sua equipe de gestão da marca, mais um passo na expansão do ecossistema de serviços financeiros da companhia, permitindo o desenvolvimento das soluções em contas digitais, pagamento e outros temas relacionados a serviços e produtos transacionais. A Acesso hoje é uma instituição de pagamento autorizada a funcionar pelo Banco Central, possuindo as licenças de tecnologia e infraestrutura bancária, que permitirão a Melius ser protagonista do desenvolvimento e construção de uma solução que atenda às expectativas dos seus usuários. A Acesso possui um time de 178 pessoas e movimentou 1,3 bilhão de volume de pagamentos, TVP, em março. A receita bruta em 2020 foi de 53,6 milhões. Para a XP, a Melius é o melhor veículo para capturar concorrência agressiva no mercado do e-commerce e financeiro. Ao mesmo tempo que ganha exposição a uma série de opcionalidades não precificadas, que poderiam ser divisor de águas em termos de valuation. A Melius não está pagando pelos clientes algo que sua própria plataforma deveria adquirir ao longo do tempo, nem pelo valor da marca, já que sua marca é forte. Pelo contrário, eles adquiriram o que acreditamos ser mais importante, uma experiência bancária digital completa para sua base de mais de 16 milhões de usuários, uma infraestrutura tecnológica que já há em funcionamento, que facilite manutenção e desenvolvimento por parte da sua equipe de tecnologia. Licenças regulatórias e requisitos cumpridos, o que deve poupar tempo para a Melius avançar em sua estratégia de ecossistema financeiro, diz o relatório assinado pelo analista Marcel Campos. A XP tem recomendação de compra para a Melius com preço-alvo de R$41,00. Por volta das R$2,45, as ações da companhia avançaram 9,46% a R$36,19. Para quem não sabe, a Melius tem um aplicativo onde você faz as compras pelo aplicativo e ganha cashback usando os parceiros de Melius, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. E aí na tela principal você está vendo aí lojas online, cartão Melius, nota fiscal, aplicativo de delivery e muito mais, recarga de celular, cupom de ofertas, empréstimo próximo de você e tal. Se você clicar em empréstimo, por exemplo, na plataforma da Melius, você vai ver aí que tem a possibilidade de você fazer um empréstimo pessoal, né? Vou colocar R$10.000 e aí ele faz uma simulação por mês de quanto você pagaria, tá? Então, para um ano o tempo de pagamento, vamos falar aqui dois anos, tá? As parcelas vão diminuindo, você pode fazer uma simulação, tá? E aí se estiver disponível para você, eles vão liberar logicamente o empréstimo para você pelo aplicativo do Melius. Por exemplo, se você clicar em recarga da Melius, vai aparecer que eles estão te dando de volta 1% na recarga da Melius, tá? Então se você fizer recarga pelo aplicativo, logicamente que você vai ter aí 1% de volta de cashback, tá certo? No menu em destaque, você vai ver aí e-commerce, cartão Melius, Melius, viagens, indique e ganhe. No cartão Melius você clica e vai mostrar para você se foi aprovado ou não o cartão Melius pelo próprio aplicativo da Melius, tá? Então você pode solicitar aqui e esperar a aprovação do seu cartão Melius junto ao aplicativo da Melius. Além do aplicativo que vocês viram aqui, eles têm um cartão de crédito. Esse cartão que eu estou mostrando, cartão Mastercard Standard Internacional, no caso emitido pelo Banco Pan, tá certo? E é um cartão que vem sendo bem fácil a aprovação, uma vez que o score para esse cartão e para essa instituição, eles não exigem muito, tá? Então vocês observam que eles têm mais de 16 milhões de clientes hoje na base que já facilita o cliente a poder solicitar o cartão de crédito. Você não precisa do cartão Melius para poder comprar no aplicativo ou no site dos parceiros, tá? Basta ter qualquer cartão de crédito que você consegue, então, comprar junto ao aplicativo do Melius, tá certo? E o cartão do Melius, logicamente, Mastercard sem anuidade nenhuma, então é um cartão vantajoso que paga 0.8 de cashback em todas as suas compras que você fizer. Além disso, você pode ganhar mais cashback comprando nos sites parceiros, tá? Então, por exemplo, você vai entrar numa loja aqui da Americanas, por exemplo, e procurar um preço bom que te dá cashback bom, né? E comprar com o cartão de crédito que você tem. Se tiver cartão da Melius, pode ganhar mais cashback ainda, tá certo? E caso você queira solicitar o cartão da Melius, nós temos o link aqui embaixo do vídeo para vocês solicitarem desta forma que eu estou mostrando. Você vai clicar na setinha, vai abrir para vocês os links, clique no link da Melius e receba, então, o cartão caso seja aprovado na sua residência, tá bom? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado dessa novidade, Melius comprando acesso. Acesso é uma empresa de cartões pré-pago, né? Uma conta de pagamentos, Fintech, né? Então, você pode comprar, inclusive, acesso tem o cartão deles pré-pago. Esse cartão aqui, acesso, é o cartão acesso da Fintech. Então, você pode ter, inclusive, quem já tem esse cartão, vai ter aí a Melius sendo o pai, né? Agora, da empresa Melius, né? A Melius que vai controlar agora essa empresa e acesso, tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu, muito obrigado aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.